Será que eu estou sonhando? Será que você vai embora? Talvez você esteja brincando, ainda não chegou a hora Se é verdade eu não sei, pois ouvi alguém dizer Que você pega a mala e chora, porque fui te conhecer Vamos viver nossa vida, jogar este ciúme fora Na verdade eu te amo, e esse amor não é de agora Pare um pouco pra pensar, nosso tempo é precioso Quero apenas te lembrar, eu que sou ambicioso Espero que você entenda, as minhas explicações Não troco você por nada, nem que eu tenha razões Vamos viver nossa vida, jogar este ciúme fora Na verdade eu te amo, e esse amor não é de agora Hoje eu sei que separar, não resolve o nosso caso O negócio é controlar, vem correndo num abraço Correndo sei que não veio, mas aceitou os meus carinhos Foi o fim do desespero, já não vou ficar sozinho Vamos viver nossa vida, de amor, versos e prosas Toda vida tem espinhos O amor não é só de rosas